Você está em busca de um cadeado biométrico? Um cadeado que abre com a digital? Você chegou no vídeo certo! Caramba, é bem bonito mesmo, olha só! Que maneiroso esse cadeado biométrico dos nossos amigos da Gelox, fechaduras eletrônicas. Mas, eu não testei ele ainda, eu não usei ele ainda, mas eu tenho uma boa notícia pra você, porque nós vamos sortear esse cadeado aqui... Não esse, né? Um novinho na caixa aqui no canal da Redigui. Isso mesmo, o CB45 da Gelox pode ser seu. Já vamos explicar, fica com a gente até o final, que vamos explicar como vai ser a mecânica pra você, de repente, ganhar um desse, tá? Mas primeiro a gente vai apresentar o produto, explicar como é a configuração dele, e depois a gente fala de sorteio. Ainda bem que você vai me explicar sobre a configuração, pra Maury, porque não está abrindo, eu faço assim, ele está... Olha só! Você já configurou, já! Está configurado, eu sou o administrador e também o usuário aqui desse cadeado com biometria. Mas como funciona? Vamos lá, primeiro falar das características físicas dele, né? Ele é um cadeado que tem um corpo feito com liga de zinco, e a parte aqui da haste, né? Essa parte que prende, né? De fato, as coisas, ela é feita de aço. Então, são dois materiais bem robustos que passam bastante segurança. Na parte de baixo, temos aqui a entrada USB, né? Um micro USB pra carregar a bateria dele, né? Então, ele tem uma bateria interna, você tem que manter ela carregada pra que ele continue funcionando. Aqui na frente, temos o sensor de biometria, e acima do sensor, um LEDzinho que indica as funções, né? O que está acontecendo com esse cadeado. Inclusive, tá, se você apertar o próprio haste, você vai ver que ele vai acender a luz. Acendeu azul, né? Olha, acendeu azul! Isso aí significa que o cadeado, ele está funcionando, ele está travado, ele tem um código. Então, essa cor azul está mostrando que ele tem uma bateria saudável aí, dá pra utilizar o cadeado. E a bateria está cheia. É isso aí, está cheia. Aí, sei lá, se acabar a bateria também, você conecta um power bank com um micro USB aqui e carrega, né? É isso aí, está resolvido. Então, pra você fazer o cadastramento, né? Ele vem de fábrica zerado, né? Sem nenhuma biometria cadastrada como administradora. Então, o primeiro ponto é cadastrar um administrador, a digital que vai comandar o cadeado. E uma coisa da hora é que são 39 digitais, né? É isso aí. É uma administradora e mais 38 digitais de usuários. Então, pra cadastrar um administrador, né? A digital que vai administrar o cadeado, você vai pressionar a haste durante 5 segundos até que a luz vermelha permaneça piscando. Essa é a luz do ledzinho em cima do sensor da digital. Legal. Ela começou a piscar, aí é só você escolher o dedo, né? Pra ser a sua digital administradora e colocar 5 vezes até o led ficar azul. Então, você vai lá, coloca o dedo, o ledzinho acende azul, faz esse procedimento novamente até 5 vezes, aí ele vai acender azul e aí conclui o processo. É isso aí. Então, aquela digital, ela é a digital administradora. A partir dela, você vai conseguir cadastrar outras digitais, as digitais de usuários. Agora que o administrador já está registrado, vamos cadastrar um usuário. Então, segure a haste por 2 segundos até que a luz azul fique piscando. Quando isso acontecer, você vai lá e coloca a digital do administrador, que aí você está dizendo para o cadeado, o seu administrador pode cadastrar um usuário. Depois da digital, o led fica vermelho piscante por 10 segundos. Aí, basta o usuário cadastrar a sua digital. Você vai repetir o processo 5 vezes até que a digital fique registrada. Olha só, vamos testar se funcionou. Espera aí. Abriu, garoto! Olha só! Isso aí, fácil assim. Show de bola! Agora você está todo empolgado falando eu quero ganhar o cadeado biométrico da Gelox. Como que faz para participar? Primeiro, se você quiser comprar um, não quiser esperar o sorteio, é só acessar g-lox.com.br para conhecer mais detalhes, ver onde comprar. E lá no site da Gelox, você tem diversas fechaduras eletrônicas, realmente são muito boas. Inclusive, aqui no canal tem o review da Ebadon 500. só a gente vai deixar o link no card para você também conhecer uma fechadura eletrônica deles. E mais do que isso, Mauri, às vezes as pessoas têm muita dúvida de como encontrar a fechadura eletrônica, de como funciona, de qual é a segurança desses produtos. Então, até para complementar a informação, junto com o vídeo do teste da Gelox, quando a gente, na verdade, conheceu a Gelox, foi através desse produto, eu também fiz um manual para você que quer comprar uma fechadura eletrônica para a tua casa. Então, se você quer ver o manual e entender dicas realmente importantes, dá uma olhada, o vídeo também está aqui no card para você entender como faz para comprar uma fechadura eletrônica. Então, vamos lá. E o sorteio, sorteio, sorteio. O sorteio da CB45 vai ocorrer aqui no canal da Rede Geek, numa live. Essa live já está criada no momento desse vídeo. Também está aqui na descrição o link para ela. Vai aparecer aqui no card. Você vai entrar nessa live no dia 11 de agosto, às 19 horas. Vai participar da live. E ali vai ocorrer o sorteio. E o sorteio vai ser para quem estiver lá na live. Então, compartilhe esse vídeo. Deixa seu joinha. Deixa o comentário. Fala, eu quero ganhar aqui o cadeado biométrico. Mas você tem que estar lá na live, junto com a gente. Porque se não estiver ao vivo, você não vai ganhar. E uma coisa importante, obviamente, antes eu nem... Vou falar, mas não precisava. Você precisa, para participar, estar inscrito aqui no canal da Rede Geek no YouTube. Então, se inscreve, aperta o sininho para ser notificado dos nossos vídeos e também dá o like nesse vídeo. E não se esqueça de seguir no Instagram, arroba Rede Geek e arroba Gelox Fechaduras. Segue os dois perfis e se inscreve aqui no canal do YouTube. A gente se vê na live, porque eu quero dar esse cadeado. Eu quero dar esse cadeado aqui, para você. Então, resumindo as regras, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha nesse vídeo, siga a Rede Geek no Instagram, siga a Gelox também lá no Instagram e participe da nossa live no dia 11 de agosto, aqui no canal. Só vai ganhar se estiver lá online. O vencedor já vai saber na hora. Na hora. Então é isso aí. A gente se vê na live. E aí E aí E aí E aí E aí